A mudança veio após os 45 e com a prática de exercício físico. Maciel Júnior escolheu o Krav Maga para sair do sedentarismo, depois que sofreu um infarto. O Krav Maga foi fundamental. Hoje eu consigo manter a minha saúde com treinamentos e boa alimentação. A técnica marcial usada pelo exército israelense ajudou no fortalecimento da musculatura e na perda de peso. Quando eu termino daqui, eu acho que eu saio daqui magrinho, porque a aula é bem puxada, é bem mesmo dinâmica. Quem decide entrar no tatame não busca apenas melhorar o condicionamento físico, também quer aprender um pouco mais dessa arte da defesa pessoal. As pessoas têm procurado por isso, pela simplicidade e pelo foco da defesa pessoal. Ter mais de 40 não é desculpa. Quem treina com pessoas mais velhas vê o esforço como um exemplo. A gente faz uma retrospectiva do que a gente já passou, do modo como nós entramos. Com certeza, tem uma melhora muito grande. Entrar no tatame e aprender as técnicas não é fácil, mas o desafio renova a saúde e ajuda a envelhecer com qualidade de vida.